Tô aqui de tarde com a Ivone. Entra na Ivone não! Tira e na tira! E com essa menina, com Mara e com Edna, logo mais mostrei pra vocês como ficou os buquês. Beijo do coração! Tchau, tchau! Tem várias novidades, só dar uma conferida, uma parecida por aqui, e é isso aqui, tem muita opção de flores, tem muitas promoções, e é isso aí! Tchau, tchau, tchau! 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 I'm with you Dream